Então, Martina e Caena, começam falando um pouco de vocês Como é que foi a parte da infância? Como a infância influenciou vocês no esporte? Ah, eu acho que a gente teve pais bastante cuidadosos Assim, na introdução do esporte Porque a gente sabe, acompanhando nossos colegas e também O como que pode ser, não traumático, mas assim O pai pode, sem querer, fazer uma coisa completamente negativa E afastar a criança do esporte Então, acho que meus pais nunca colocaram pressão para competição Foi sempre uma coisa de gostar do esporte, do passeio De estar ali, de cada momento Ou se dava alguma coisa errada Tentar contornar da melhor maneira possível Porque as coisas erradas acontecem E eu acho que daí foi me instigando Assim, a competição veio de mim E eu acho que quando a pessoa é dona daquela vontade Para começar a competir mesmo Aí ela é um sentimento verdadeiro Porque veio dela e não do pai, sabe? Dos pais É, eu concordo totalmente com o que a Martina disse Eu acho que tanto meus pais quanto delas Sempre deixaram, assim, super aberto Se a gente gostasse ou não do esporte E eu, no começo, realmente não gostava Eu acho que tinham muitas pessoas ali Que eu via como inspiração Mas não era aquele Ah, gosto de competir E eu fui aprendendo ao longo do tempo A realmente gostar e tomar amor Não pela competição Mas sim pela turma de amizade Que a gente tinha na época E pelo aprendizado De, tipo, ter uma rotina De fim de semana Ter que competir E isso, assim, foi me dando Uma certa vontade, assim De descobrir mais o esporte Mas eu, hoje, assim Eu agradeço muito meus pais Por ter dado essa possibilidade De eu entrar na vela E me terem, assim Sempre me ensinado um pouco De final de semana Como é velejar E como é o mundo da vela E como é o mundo da vela